O Ricardo tá com o simulador agora da McLaren, a McLaren admitindo certa frustração, o Gabriel aí, Anne Gabriel, será? Será que vão? Ô Ricardo, ó, faz o seguinte, eu sei que você tem alguns compromissos, tal, a gente pode mandar você pra Indy, nós temos várias operações aqui da McLaren, então, não sei se alguém vai querer você depois dessa temporada aí, que você tá um chulé, mas, e aí? Eu acho que a grande questão é o que o Gabo citou no comentário anterior dele, o Ricardo, eu acho que por nome, por qualidade e tal, ele acharia lugar em outra equipe, o problema é que o contrato dele é muito caro, o Ricardo é um piloto caríssimo, ele já tinha um dos contratos mais altos da Fórmula 1 na Renault, e tem mais ainda na McLaren, então, o Ricardo, por exemplo, não seria, na minha visão, uma opção viável pra Alfa Romeo, por exemplo, que é uma equipe que a gente tá vendo como possibilidade de até duas vagas abrirem, o Ricardo não seria uma possibilidade, Alfa Romeo ia falir pagando o Ricardo, então, no caso dele, ele é meio que ou se segurar na McLaren, ou já era, eu acho que o Ricardo, se sair da McLaren, ele não tem como ir pra outro lugar com o salário que ele ganha, ele teria que reestruturar completamente o salário dele e se adequar a outra realidade, a gente tá falando de um cara que saiu da Red Bull porque falava que queria ser campeão, e na Red Bull ele não via mais possibilidade de ser campeão com o Verstappen lá dentro, ele vai pra Renault e sai da Renault em dois anos porque não vê possibilidade de ser campeão lá, e vai pra McLaren, se ele sair da McLaren, ele vai ver possibilidade de ser campeão aonde, né, então, é a expectativa que ele mesmo se colocou, a expectativa que as pessoas colocaram nele e um salário astronômico, então, se o Ricardo sai da McLaren, eu acho que ele sai da Fórmula 1, e se eu acho que isso vai acontecer, não acho, não acho, eu acho que a McLaren vai cumprir o contrato com o Ricardo até o fim do ano que vem, mas sinceramente, acho mais fácil o Ricardo não ficar na McLaren do que o Pérez ser trocado pela Red Bull, por mais que o Real Multimarko fique criticando e falando que ganhou, nesse caso do último fim de semana, teve mais punição do que pontos e não sei o que, porque o Pérez tá entregando algo que o Albon e o Gasly não foram capazes de entregar anos atrás. É um carro diferente, muito melhor, é uma realidade diferente, com adversários diferentes, mas mesmo assim, ele tá entregando os resultados que a Red Bull queria. Então, eu acho muito difícil que o Pérez seja trocado. Então, pensando pro mercado abrir, eu concordo com o Gabo, eu acho que o mercado não vai abrir, mas se for pra abrir, é com o Ricardo. E aí E aí E aí E aí